Música Oi gente, tudo bem? Eu sei que a minha entrada foi muito idiota, mas fazer o que? Se a pessoa é idiota, ela continua sendo idiota para o resto da vida dela, né? Mas hoje eu vim fazer uma coisa meio diferente aqui no canal, acho que espero que vocês gostem, acho que vocês vão gostar. Né? Se vocês não gostarem, gente, superem, superem, amigos. Mas fazer o que, né? Então, hoje eu vim falar do livro Como Eu Era Antes de Você, da Diodio Moises, vocês sabem que esse livro é o meu livro favorito de todos os tempos. Ai, já me gostou, só de falar. Mas eu vim falar, gente, uma coisa muito legal, e eu acho que a maioria das pessoas que amaram esse livro vão adorar saber, se já não sabem, né? Mas eu acho que não. Então, primeira coisa, o livro vai ter continuação... Vai ter continuação o livro, gente, e ele tem previsão de estreia dia... Tô com uma cola, exatamente, vou fazer o quê, né? Ele tem estreia dia 29 de setembro de 2015, lá nos Estados Unidos. Ele tem estreia dia 29 de setembro desse mês, mês que vem... Não, mês que vem, nossa, cara, como assim? É, lá nos Estados Unidos, e aqui ele tem previsão... Aliás, ele não tem previsão ainda do livro aqui, tá, gente? A tradução vai ficar depois de vocês, se eles não mudarem o nome, claro, porque as editoras aqui sempre tem esse negócio, mudarem o nome. Mas, enfim, eu espero que continue sendo esse nome. É, mais uma coisa, é que o livro vai virar filme, e sim, o Louisa e o Will vão estar na telona, falando, ah, meu Deus, para nós. E, é, os roteiristas do filme vão ser os mesmos roteiristas de A Culpa é das Estrelas, então, provavelmente, eu vou amar esse livro, porque eu chorei horrores em A Culpa é das Estrelas. E eu fui duas vezes no cinema ver o mesmo filme, exatamente. E aí, eu acho que eu vou adorar, porque, assim, eu já adorei A Culpa é das Estrelas. Imaginem como eu era antes de você. Ai, vou chorar muito, gente. É, a produção do filme começou em março do ano passado, então, o filme já está em gravação, provavelmente. E, ai, eu estou muito ansiosa. E, mais uma coisa, é, o filme tem previsão de estreia lá nos Estados Unidos dia 21 de agosto desse ano, então, mês que vem, dia 21, os americanos vão estar assistindo esse filme que era livro, ai, meu Deus. E, gente, ai, eu sou muito ansiosa, não consigo me controlar, não consigo. Enfim, é, o filme aqui no Brasil, ele tem previsão só para o dia 18 de março do ano que vem. Aê! Até lá eu já morri de ansiedade, né, mas vou tentar me controlar, ok, pessoal? Vou tentar manter a minha calma. Enfim, e a última coisa é que eu vou deixar a foto aqui dos protagonistas, para que vocês verem. Quem vão ser? A Luisa vai ser a Emilia Clarke, que, se eu não me engano, é uma atriz que está em Star Wars, mas eu não assisto Star Wars, então não sei exatamente, mas eu acho que sim, porque eu vi lá nas notícias. Vai ser a Emilia Clarke, eu vou deixar a foto dela aqui. E o Will vai ser o Sam Clevin, que fez Jogos Vorazes e Chamas e Esperança Parte 1 e está fazendo a Esperança Parte 2. E eu não sei falar o nome dele, gente, mas é Sam Clevin, um negócio assim. Mas ele é muito bonitinho e ele tem tudo a ver com o Will e a Emilia tem tudo a ver com a Luisa e eu adorei, gente, adorei, adorei a escolha dos personagens. E eu estou muito ansiosa, muito ansiosa, gente, se eu pudesse ir lá para os Estados Unidos, ver lá o mês que vem o filme. Mas eu vou esperar aqui, né, fazer o PIR, não tenho condições ainda, né, mas, ai, gente, estou muito ansiosa. Me falem se vocês também estão tão ansiosos quanto eu, porque, gente, sério, me contem aí se vocês têm mais informações que eu não tenho, que eu não passei aqui. Ai, gente, estou muito ansiosa. Eu só sei falar isso nesse vídeo, incrível, incrível. Mas, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. am, está, eu toilet, eu espero que vocês tenham gostado. Legenda por Sônia Ruberti